Nesta aula, conheceremos os segmentos que a mecânica estuda, bem como entenderemos um pouco de cada ramo desta área tão abrangente. Também veremos por que é necessário o conhecimento matemático para lidar com essa ciência física. Desde sempre, o homem procura explicação para os fenômenos que ocorrem na natureza, principalmente para explicar o movimento do universo e dos elementos que o compõem. Esses elementos vão desde a estrutura do átomo até objetos tão grandes e misteriosos quanto o Sol. A mecânica é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos e seu repouso. Ou então, podemos definir a mecânica como uma ciência que descreve e prevê as condições de movimento ou repouso de um corpo sob a ação de uma força. É um dos ramos mais antigos estudados pela física, explanado por cientistas como Aristóteles, Galileu e Newton, dentre tantos outros. Podemos dividir a mecânica em três grandes áreas. Mecânica dos corpos rígidos, mecânica dos corpos deformáveis e mecânica dos fluidos. Essas grandes áreas ainda podem ser divididas entre estática, dinâmica, hidrodinâmica, hidrostática, hidráulica, entre outras. Apesar da mecânica ser uma ciência física, alguns associam a mecânica com a matemática, outros com a engenharia. Ambos os pontos de vista são justificados em parte. É fato que a mecânica é fundamento para o estudo das ciências da engenharia e que utiliza o raciocínio dedutivo da matemática. Por fim, como já comentamos, a mecânica tem como finalidade explicar e prever os fenômenos físicos apresentando, dessa forma, os pilares para as aplicações da engenharia. Você pode estudar mais sobre esses assuntos nos cursos de Física Fundamental oferecidos pela Render Multimídia. Lá você encontra vários conceitos essenciais da mecânica pelo ponto de vista físico. Lembrando que esses assuntos são essenciais para a compreensão de muitos conceitos mecânicos. O objetivo deste curso é oferecer ao aluno o aprendizado essencial de matemática para lidar com tais fenômenos que a mecânica trata. Para o desenvolvimento do estudo da mecânica e de áreas complementares, é necessário ter domínio sobre os conceitos fundamentais da matemática. Você poderá acompanhar neste curso e em próximos cursos disponibilizados pela Render Multimídia o conhecimento matemático essencial para a mecânica. Encerramos aqui essa aula, onde vimos um pouco sobre o que é a mecânica e por que estudar a matemática é primordial para compreender tais fenômenos que a mecânica explica. O que é a mecânica?